Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem é novo no canal, bem-vindo! Eu me chamo Fernanda Viana e no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo desse lindo pão de mel decorado no tema circo e dos bombons, trufados. Lembrando que esse vídeo eu vou dividir em duas partes, parte 1 e parte 2, porque senão ele fica muito longo. Eu começo utilizando esse corante da Fab para atingir a minha pasta americana na cor vermelha. Para cobrir o pão de mel, a gente vai estar cobrindo como se fosse o bolo, colocando a pasta em cima, deixando ele bem retinho, colocando ele numa base de papelão, uma base laminada para doces, e aí os detalhes a gente vai cortar uma pasta tingida de azul, vai dividir esse quadrado ao meio para formar dois triângulos, remover toda a nossa rebarba, passar um pouquinho de cola de CMC e aplicar na parte vermelha, na lateral do nosso pão de mel. Eu gosto de estar usando essa esteca, esse pincel modelador, para deixar bem arrumadinho. Aqui, caso você não queira colocar a pasta americana, você pode estar tingindo o pão de mel de chocolate branco na cor vermelha. Para fazer o acabamento, eu estou utilizando essa régua da Blue Star, que é um modelo de estrelinha. Eu abri a pasta americana amarela, tiro todas as imperfeições da estrelinha, rebarba, passo um pouquinho de água e aplico no meio do nosso triângulo. Vou aplicar por todo o nosso pão de mel. Abro a minha pasta com o cortador de babado, eu faço o corte, passo um pouquinho de água na parte de cima, encaixo, e com o meu marcador eu faço essas bolinhas nas laterais, porque eu acho que fica mais bonitinho. Agora eu estou utilizando aqui o corante azul. Para a modelagem do elefantinho, eu faço uma coxinha, divido ao meio, passo o meu pincel modelador no meio, encaixo o nosso macarrão, para dar estrutura para o nosso corpinho, e já levanto uma perninha do nosso elefantinho. Faço a cabecinha, faço uma bolinha, e com o próprio pincel modelador eu faço essa marcação, que seria dos olhos. Com o palito de dente eu faço uma boquinha, e agora, utilizando esse cortador de flor, a gente vai fazer a orelhinha. Caso você também tenha um cortador de coração, dá certo também para você fazer a orelhinha do elefante. Abro a pasta, faço essa divisão entre as pastas, porque eu quero só duas em cada orelhinha. Faço uma marcação no meio, com a minha esteca faca. Faço um pouquinho de água, bem pouquinho, tá gente? Porque a água em excesso mela, ela não cola. E aplico a orelhinha do nosso elefante. Pode deixar ela mais para frente, mais para trás, aí do jeito que você achar melhor. Pego uma coxinha bem pequenininha, faço essa marcação na parte de cima, e coloco no meio do rostinho, que vai ser a nossa tromba. Faço um mini furo, e está pronto a tromba do nosso elefantinho. Agora, eu faço um quadradinho pequeno, e com a minha esteca, essa estequinha pontudinha, de estrela, eu faço esse movimento aqui, que vai ser a parte do babadinho do pescoço, que fica do nosso elefantinho. Eu encaixo, e aí eu já monto a cabecinha. Para fazer o furo, eu sempre utilizo um palito de dente, porque se eu colocar o macarrão, ele é muito sensível e ele quebra. E aí eu coloco a nossa modelagem em cima do nosso doce. Para o bracinho, eu faço uma coxinha, faço esse movimento, e coloco, como eu quero o bracinho lateral, eu vou dar uma estrutura com o próprio macarrão. Faço um corte, encaixo na cabecinha, e para colocar como se fosse uma bolinha, eu estou utilizando um confeito de açúcar. Aplico, e olha como fica gracioso. Agora, o segundo passo, a gente vai fazer o palhacinho. Eu pego, faço uma coxinha, na pasta azul, abro como se fosse uma esfirra, e vou dando movimento para as pernas, para formar um cilindro. Com bastante calma, paciência, e a gente vai tirando toda aquela marcação que a gente fez no nosso corte. Já dou o movimento dele sentado, e aí com a esteca-faca eu faço a marcação da parte da coxa e a marcação nos pezinhos. Aí eu fiz um laço no molde de silicone, coloco no começo do pescocinho, faço uma coxinha alongada, abro ela na parte de dentro e de cima, faço uma coxinha bem pequenininha, e coloco naquela coxinha amarela que nós fizemos, que aqui é o braço e a mãozinha do nosso palhaço. Olha como fica. E encaixo na lateral do nosso corpinho. Olha como fica gracioso. O rostinho a gente faz do mesmo jeito que nós fizemos o elefantinho. Lembrando sempre, pessoal, que tanto o elefantinho como as outras peças, sempre utilizar CMC na pasta americana, para sua modelagem dar certo. Para a parte da boquinha, eu faço um cilindro, dou uma leve achatada, e aplico a minha pasta e já faço a marcação da boquinha. Então, pego um pedacinho de massa vermelha, acrescento na parte de cima, e na lateral, para fazer o pompomzinho, eu fiz três cores, três bolinhas, e coloquei na lateralzinha da cabeça. Para o chapéuzinho, a gente vai fazer uma coxinha, vai dar uma leve pressionada, e vai passar colinha de CMC ou água, e colocar na posição que você acha mais bonitinha. Para os olhos, você pode estar usando essa ferramenta que eu uso, para fazer os olhinhos, ou até mesmo a parte de trás do pincel. Eu coloco aqui o corante em gel preto, faço a marcação nos olhos maiores, e com o auxílio de um palito de dente, eu faço as bolinhas menores. Gente, eu tremo demais para fazer essa parte dos olhos, não reparem. Aproveito e já faço com o próprio corante em gel, a marca do chapéuzinho, e para dar uma corzinha na bochecha, corante em pó rosa com o pincel bem macio. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do nosso vídeo. No próximo vídeo tem a continuação da tenda do circo, e a gente vai fazer as modelagens nos bombons. O bombom na cartola com o coelho, o bombom foca, e as duas sugestões que você pode estar utilizando um macaquinho, ou o palhacinho em cima do bombom. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, se tiver alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários, não esqueça de desativar os sininhos de notificações, um beijo e até o próximo vídeo.